Tenho muito orgulho de ter lutado por esse país entre 64 e 75, mas também me sinto triste porque ainda restam no meu corpo as marcas da tortura, também na minha alma. Me dói ver e ouvir comentários maldosos sobre a Dilma, principalmente em relação à ditadura. Sei o que ela sofreu porque estive no mesmo lugar presa, só quem viveu naquela época sabe o que é sofrer. Atualmente me orgulho de ter meu filho estudando medicina numa universidade federal e de ter conseguido estudar psicologia. Tenho orgulho desse governo e de mim mesma. Deus proteja esse governo.